oi, o tourão ali é de raça né, o tourão aí, olha só, o tourão bonito viu, é mocho que chama né Acostumou Qual é? Aquela preta e aquela lá É lá do canto ali? Sim, aquela lá Aquela ali está magra E seca, né? É bonito Gato vermelho, né? É Rapaz, eu nunca tinha visto um touro assim, um mocho não Assim, deixa ele cair Primeira vez que eu estou vendo É isso aí ainda é pequeno O outro dele que ele trouxe aqui Ele é maior que esse garrinho E é? É, e mais grosso, tu vê Porque o cupinho do bicho é riado pro lado Bonito, tu vê É que ele comprou um, pô Aí ele foi destruir isso aí Pra cá e o outro lá pro 3 reais 3 reais, né? Ele comprou lá em Fortaleza Ah, imagina o preço pra um bicho Ele disse que ele me chamou É pra te chamar, eu fui sozinho Mais, olha Ô Filho da mãe, que ele me chamou eu para Não, eu não Eu tinha contato com você, eu não sei o que Eu disse, não, não pega o meu número, ele é ele Ai, rapaz Ele foi sozinho Aí foi pro 3 de lá Aí foi pra cá Garrão da mãe Vai soltar ele pra cá? É? Vai soltar eles? Vou soltar pra cá Hum, por aqui, né? Isso aí, galera Se inscreva no canal aí Dá o seu like Compartilha Estamos aqui Na fazenda Obrigado Coisa linda Acho bom esse cheirinho de merda de gato É, só um cheiro Só um cheiro Você acha bom o cheiro Mas se você tiver sapatinha dentro Você não vai Ah Não é, pô Mas no dia que eu vim aqui Eu parti aqui Atolando aqui Foi E foi na sandália E foi na sandália aí da madrugada Passou da roça E aí, pô É, quer que pelo menos você não vai pra mim não Ê, gadão Deixa eu ir pra aqui Dizinho bonito, ó Eu vou saindo pra cá Porque Olha o gado, olha o gado Obrigado Deixa eu ir pra cá Que ele tá estremando Olha aqui Turão bonito Que coisa mais linda aí, gente Curral aqui Não sei, tem preço, vê Hoje é É sério? É Meu Deus É como se tivesse quebrado, né Meu Deus É mais no tempo frio, né No tempo frio, né É Quando ela passa muito tempo no curral Parado, né Parado, aí já é a parte Ah, por isso Aqui uma leiteira aqui, ó O gado aqui Mamando Liga Bora, gadinha Bora, vaquinha Aí, ó Voltou, ó Ajeitou A perna dela, ó É Oxi Esse bicho Pé, você é preguiçoso, né Bicho Até pra andar, velho Bora, meu gado Tá no lugar Daqui no par Mas o gado não é bem de confiança, não A gente tem que ficar aqui Toma, mal coisa Tu bicho Se cagar o pé no carro Vai fora na hora, velho É Rapaz Agora aí, nega Olha, bicho Vou falar a verdade pra você Eu vi um boi desse aí Só pela TV Sabe mesmo É sério? Mas Nunca tinha visto, não Só pra você ver Você ver com o outro Tem lá de nós Pra ele acha O outro é mais ou menos Esse aqui é assim Lá do ano E é Ué, doido Esse aí chega a longe A roça aqui é grande Porra Eu não vou colocar Aquela vaca agora não Ok Vai lá pra cima Por lá E isso aqui tudo Aí Aqui tem chão Aqui pra eles andarem Aí eu corto a palminha Só pra ele Só pra acostumar mesmo Porque tem muito Aí eu vou ter um pouquinho É Agora Mas eles voltam tarde Né No caso Volta Quando eles Eles são a pasticão Eles são a pasticão Estudar Ouvir as rodas da carrocinha Ele já vem chegando Já Acostumou já O gado Quando é Três e meia Que eu começo Carregar a raçãozinha A palma Ele já vem Já vem direto Aí Aí eu demoro Cortar Aí ele vai e volta De novo Olha gente Olha o tamanho Desse touro Aí eu vou Então O bicho é grande Dão chamada Ele já vem logo Agora ele vem de leite Aqui as vacas Não é Que tu tava tirando leite? É Era essa daí Mas ela já Tem mais não Pô A pasticão Tá com muito tempo Já que eu parei de tirar Aí ela já pegou fria Aí secou E só O bicho é de luz O bicho já tá um grandão Já não tá O bicho já tá Já pegou fria Já disse tudo aí Ê boi grande O bicho é até pra Andar pra comer O bicho é Tá com muito tempo